Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez a gente vai reagir ao trailer do novo jogo Lego anunciado. Como você sabe, eu tô no meio de uma viagem, mas a Lego decidiu que no dia 23 de março, ela iria anunciar o seu próximo grande jogo AAA, ou seja, de grande orçamento, em parceria não com a TT Games, mas com a 2K, como a gente havia falado no início do ano. E trata-se sim de um novo jogo Lego de corrida, e a gente vai ver tudo aqui. Eu deixei pra ver com vocês, pra gente poder comentar, então vamos começar vendo o trailer. Se você tá empolgado com esse novo jogo Lego, já deixa seu like aí, e me fala nos comentários o que você acha, hein? Bora lá! Lego 2K Drive, ok, bora lá, hein? Começou. Bricklandia? Olha, mano. Olá, Bricklandia. Olá, Bricklandia. E eu sou o Parker Carr. Hoje a história de top de hoje é você, driving fast. Você pilotando. Olha, mano, pindão, velho. Olha o visual do game. E olha os veículos trocando de forma. Construção de veículo. Olha, tem um veículo muito engraçadão no meio de veículo mais sério, né? Sky Trophy, troféu Céu. Olha só, mano, o personagem, é o carrinho dele. Outro personagem, ok. Cara, lindo, né? Olha. Todo destrutível. Oh, região diferente, mano. Olha a garagem ali, ó. Você pode fazer um carro de hambúrguer. Hilário, mano. E olha lá, o carro mudando pra uma lancha. É tipo o Mario Kart quando você vai pra água. Olha, mano. Da hora, bicho, ó. Tem mais. Desafio, split screen. Porco. Porco. Isso é corrida. Feito. Mais incrível ainda. Breaklandia. Mano, legal, né? Legal, pre-order now. O jogo lança no dia 19 de maio, então a gente já tá quase aqui em cima, porque a gente tá em março, então abril e maio. Infelizmente eles não me chamaram pra poder testar esse jogo, fiquei muito triste com isso. Gostaria de ter ido lá testar. Mas tudo bem, o jogo vai lançar pra Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series, S, X, Nintendo Switch e PC. E vai estar disponível aí no dia 19 de maio, como a gente falou. É o início de uma parceria entre a LEGO e a 2K Games. A 2K é conhecida por fazer jogos tipo NBA 2K, é super competente e tem a tecnologia pra fazer jogos AAA, então eu tô botando fé nisso daqui. E eu tinha falado pra vocês que a DLC de LEGO no Forza Horizon era maravilhosa e que eu não esperava nada menos do que isso pra um jogo AAA de LEGO de corrida. E parece que a gente tá recebendo algo de qualidade aqui. Tomara que seja muito bom. E aí pelo que vocês viram ali, o trailer tá tocando aí pra vocês, vocês viram que eles colocaram um monte de coisa assim ao mesmo tempo. Então vai ter split screen, co-op, né, split screen, com tela dividida que você pode jogar com outra pessoa na sua casa. Vai ter multiplayer online. Eu não sei se vai ter crossplay, tá? E esse é o primeiro de vários jogos em parceria entre a LEGO e a 2K. E então aqueles rumores que a gente falou no nosso vídeo do início do ano, que poderia ter um de LEGO Futebol e tal, pode ser que seja verdade, pode ser que eles estejam trabalhando nisso. Não são os jogos LEGO da TT Games, mas é legal ver que a LEGO tá se abrindo para outras oportunidades e outras oportunidades incríveis, porque o visual desse jogo tá maravilhoso. A gente vai ter power-ups, ou seja, aqueles itens que você pega pra dar turbo, etc. Parece que a gente vai ter também atividades e é um jogo de mundo aberto. Ou seja, assim como a DLC do Forza Horizon, de LEGO, que a gente tem algumas gameplays aqui no canal, você vai poder dirigir o seu carro pelo mundo e participar de atividades, de desafios, de outras coisas, do jeito que você quiser. O jogo também vai ter uma campanha single player, onde você, um corredor misterioso, vai ter que correr corridas e ganhar a taça-céu, Sky Cup, que é o sonho de todo mundo ali, naquele momento, naquele jogo. Então eu achei, assim, visualmente muito lindo, gostei do que a gente viu aqui. É claro que esse aqui é só um trailer de revelação, a gente deve ter mais aí do jogo nos próximos meses. E eu tô empolgado, caras, porque a TT Games, ela foi a cara da LEGO há muito tempo e agora ela passa por algumas coisas, alguma coisa assim. A gente não sabe o que vem depois de LEGO Star Wars, a gente sabe que eles estão trabalhando em alguma coisa LEGO aí, mas não sabe também quando que vem. E aí esse jogo pode vir pra suprir aí uma vontade nossa de jogar jogos LEGO e com a qualidade AAA, uma qualidade de alto orçamento que LEGO merece. E eu espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu. Vimos ali também que vai ter customização dos carros, a gente vai ter mais de mil peças ao todo até o final do jogo disponíveis pra gente poder construir os carros. Gostei que tem estilos diferentes, gostei que tem carros zoeiros ao mesmo tempo de carros de verdade, carros mais reais e gostei também que eles vão fazer parceria com a McLaren, salvo engano, pra trazer os carros ali. Então assim, eu não espero ver um collab com Batman, com Marvel aparecendo nesse jogo aqui. É um jogo full LEGO com collabs de outras coisas aí, tipo a McLaren e a gente vai ter as franquias de LEGO de corrida aparecendo aqui. Então todos aqueles brinquedos LEGO com carrinhos de corrida e tal, a gente deve ter exemplares deles aqui. No trailer também deu pra gente poder ver alguns personagens que provavelmente vão ser chefes ou inimigos ou coisas que a gente vai ter que destruir e provavelmente deve ter alguma customização do nosso personagem também. Gostaria muito de ter ido lá poder testar o jogo, infelizmente eles não me chamaram, fiquei muito triste com isso, pra poder passar pra vocês as minhas informações jogando o jogo, mas a gente infelizmente não jogou. Então vamos ver aí como é que fica e eu espero que vocês deem muito like nesse vídeo e compartilhem com todo mundo, porque eu tô empolgado da gente ver um novo jogo LEGO chegando e um novo jogo LEGO grande, de grande orçamento, que vai permitir aí que a gente tenha uma campanha, que a gente possa brincar de customizar carro, de criar os carros. E eu gostei também que os carros, eles têm aquele esquema do Mario Kart, de você, quando você vai pular na água, o carro já se transforma em uma lancha ou alguma coisa assim. Não sei, eu não lembro de ter visto, cara, eu tava muito empolgado aqui, se vai ter alguma coisa referente a veículo aéreo, pra você poder transformar o carro também. Mas tem off-road, eu espero assim, um jogo de corrida, pra ele ser um grande jogo de corrida, ele precisa não acertar só no Tom, o Tom eu acho que tá muito bom, tá com a cara de LEGO, tem a zoeira de LEGO, tá tudo certo, mas na jogabilidade. E é aí que eu acho que entra o acerto com a parceria com a 2K, que ela já tem um conhecimento pra jogos de corrida, e jogos de esporte e outras coisas mais, pra poder aplicar uma jogabilidade interessante. Então se eles conseguirem acertar na jogabilidade, fazer o jogo ser gostoso, fazer a gente sentir a velocidade, incentivar a gente com desafios legais, com coisas maneiras, igual parece que tem, tem várias, pelo que a gente viu ali no trailer, tem várias áreas diferentes, tem uma área assombrada, tem uma área, uma outra coisa assim, eu acho que vai ser um grande jogo, e tem tudo pra ser um jogo bem legal aí, pro gênero de jogo de carro. Eu falo pra vocês que eu não sou grande fã de jogo de corrida, a não ser que tenha um elemento extra pra me chamar a atenção, como no Mario Kart tem os personagens Mario, aqui tem LEGO pra me trazer pra esse universo. E eu espero muito que seja incrível, galera, eu tô muito empolgado com essa revelação, é a primeira vez que eu tô vendo esse trailer, eu já tinha ouvido alguns murmurinhos de que esse jogo tava existindo, a gente já conversou sobre isso, na forma de rumor e tal, mas é bom ver ele ganhando a luz do dia, e não só ganhando a luz do dia, mas tendo um lançamento pra agora, em maio. Então 19 de maio, gameplay desse jogo aqui no canal. Vou ver se eu consigo fazer alguma coisa antecipada, entrar em contato com o pessoal da 2K, alguma coisa assim. Então, instala pra esse vídeo de like, compartilha com seus amigos se vocês estão empolgados, assim como eu, beleza? Um grande abraço pra vocês, espero que o canal normalize em breve, quando a gente voltar da França. Enquanto isso, vocês podem acompanhar nossas aventuras no Twitter e no Instagram, que a gente tá tweetando e tá postando coisas nos stories todos os dias, beleza? Segue lá, é só procurar por Agazo, e a gente se vê. Um grande abraço, e Jogos LEGO tão voltando, eu tô muito empolgado, hein? Enquanto isso, pode assistir outros vídeos aqui do canal também. Valeu e tchau!